E aí pessoal bora ganhar dinheiro hoje bom hoje vou estar apresentando um projeto aqui para vocês interessantíssimo acho muito interessante mesmo tô muito animado e assim antes de tudo eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal curtirem compartilharem e dar aquela força para gente beleza é curte aí não vai custar nada assistir o vídeo até o final para vocês entenderem talvez o vídeo vai ser um pouco mais longo porque eu vou mostrar bem o passo a passo mesmo para ficar um vídeo bem completo para quem quiser investir só lembrando que aqui não é uma indicação de investimento aqui é o que eu estou fazendo mais assim é não nada que indicação indicação de investimento até porque aqui você vai conseguir entrar totalmente free e ainda vai ganhar um airdrop tá para quem entrar na plataforma que a plataforma chamada é a rest blast né essa plataforma plataforma de multi mineração de criptomoedas e ela tá trabalhando aí com um prêmio muito interessante para o pessoal que tá entrando na plataforma que é o que você vai ganhar mil g hs de poder de mineração e ainda vai ganhar mil tokens tá você vai ganhar mil tokens trn tá então assim é um token que ele é bem barato é o valor dele é bem baixinho mesmo vocês vão ver eu vou mostrar para vocês mas assim você vai estar ganhando tokens aí de forma totalmente free fora que vocês vão ganhar os três mil g hs para escolher uma criptomoeda e simplesmente ganhar o link vai estar na descrição quando vocês abrirem vocês façam o cadastro de vocês lá de forma simples cadastro e-mail sem tal e aí já bora logar no site beleza eu vou logar aqui para mostrar para vocês o que vocês vão ter que fazer bom aqui na primeira tela você já podem ver o que que eu já tenho aqui meus mil tokens tá trn esses mil aqui no token se você quiser sacar você pode sacar só que eu não indico muito sacar eles não é o indicado aqui talvez é interessante vocês guardarem acumular uma quantidade maior porque eu tô que ele é bem barato beleza e aqui você já começa com mil de ghs eu estou com 1.003 por causa de referral tá é como eu falei para vocês eu apresentei no grupo meio que por cima do nosso telegram antecipadamente para o pessoal poder já ir testando porque a gente faz muito teste mesmo e aí o que que acontece tem aqui as estatísticas tá do ghs ele aqui promete 1% aqui de mineração de renda tá de retorno baseado no ghs seu então assim você ganha essas duas coisas ganha tanto token trn você faz o que você quiser como você vai ganhar ganhar o ghs agora eu vou explicar quando você entrar na plataforma de primeiramente ela não vai estar minerando nada você tem que escolher qual tô quem que você quer minerar você vai vir aqui na opção miné mining e aqui vai ter uma diversidade de tokens para você fazer sua mineração então assim vai de o gosto de cada um para poder escolher qual você vai querer minerar aqui mostrando aqui para vocês tem todos os tokens aqui ó você pode minerar Bitcoin Litecoin Tron você pode minerar Dogecoin Dash Bitcoin Cash pode ser Estelar Zcash Ripple aqui mostra quais as redes que trabalham tá é Ethereum Ethereum Classic Polygon pode trabalhar com Cardano Binance Coin Solana Polkadot Shiba Inu Dai Uniswap Cosmos Monero e Chainlink né então sim uma diversidade muito grande de tokens simplesmente você vai ter que vir no local aqui onde tem o mais e o menos e vai clicando para decidir qual percentual que você quer usar de poder de mineração ao quero vinte por cento quero trinta por cento quero cem por cento você vai escolher assim o ideal que eu explico para vocês é o seguinte que vocês é foquem em fazer a mineração de um token só não escolham vários tokens porque o que você vai dividir né o percentual de mineração seu acaba que você vai fazer muito token mas não vai ter o mínimo aí para poder sacar beleza então escolhe aí vai você tá clicando aqui ó no maizinho ou no menos aqui já tá tudo cinza porque eu coloquei 100% de poder de mineração em Tron mas se fosse para eu diminuir aqui ó vocês viram que já ficou é de outra cor aqui para poder fazer ele vai abaixando de cinco e cinco por cento então aqui ó posso diminuir o poder meu de mineração e aumentando em outro token ou posso simplesmente deixar em 100% aqui ó o que eu quero fazer que é o que eu quero 100% em Tron e aqui vai ser dessa forma aqui ele já tá minerando 100% de Tron então tô usando todos 100% dos meus mil GHS que eu tenho de capacidade beleza então essa é uma das formas de você ganhar na plataforma aí a plataforma conta com o sistema de depósito para você aumentar o seu GHS aqui na parte de depósito você pode escolher aqui com a criptomoeda que você quer colocar para poder aumentar o seu poder de mineração como eu falei antes rende aí um por cento ao dia e cada moeda aqui tem o seu endereço aqui Bitcoin Lite com Tron é doge Dash bch estelar Zcash enfim todas né você vai ver que todas elas têm aqui o seu endereço específico você pode clicar aqui ó Generate Address que ele vai gerar o endereço você copia ele vai na sua carteira na sua corretora e envia tá depositou aqui você já vai conseguir é automático a gente vai aumentar o seu GHS para você vir aqui na mineração e colocar quanto você quer minerar do token específico vocês olharem aqui ó a comunidade do Twitter desse site é só lembra nesse site ele é novo tá ele é 2023 então ele tá bem novo Twitter aqui mostra né as postagens deles que eles fizeram fizeram a postagem hoje hoje né com sistema de ganho de afiliado eu entrei no Twitter deles hoje tá por isso que tá aqui ingressou em setembro mas aqui tem várias postagens explicando aqui como é que funciona o sistema deles aqui ó 15 setembro 14 eles têm em torno de um pouco mais de 3 mil seguidores tá vendo não é muita coisa mas a plataforma que pode pegar um hype muito legal aí beleza aqui tá mostrando a moeda TRN e é uma criptomoeda que como eu falei é muito barata mas você que ó você ganha o bônus de mil tokens TRN tá então tem um sistema muito legal aí onde vocês podem sim fazer é negociação lá dentro do sistema e aí é o é o seguinte vou mostrar a parte mais importante que eu achei muito interessante mesmo e é o que o sistema de stake da moeda TRN tá mas antes deixa eu mostrar aqui o sistema de afiliados é tem um sistema de afiliados também tá eu até peço vocês entrem aí pelo nosso link então tem aí é o de primeiro nível segundo nível segundo nível que você vai ganhar 10% aí baseado no valor que a pessoa investir beleza então aqui eu tenho os três referal e assim por diante esse sistema de referal que tem beleza mas o mais importante é o steak porque o steak o steak deles você consegue colocar o token TRN para fazer você e ficar rendendo vamos só traduzir para vocês entenderem aqui ó participar do steak do token TRN faz uma renda adicional todos os dias você receberá 5% do valor do total do seu TRN apostado por exemplo se você apostou mil TRN seus ganhos diários serão de 50 TRN assim o seu saldo geral de moedas aumentará para 1.050 em um dia este é um método simples e eficaz para aprimorar seu portfólio de criptomoedas você pode sacar o valor principal bem como os ganhos a qualquer momento então você vai conseguir colocar aqui valores do TRN para esteicar tá e assim você consegue sacar qualquer momento não vai ficar bloqueado pela plataforma agora vem a parte mais importante que eu tenho que explicar para vocês e é a diferenciação até para quem assiste o vídeo até o final passa a entender melhor o funcionamento porque o que que acontece essa esse token TRN ele roda por outra rede uma rede que não é bem conhecida então assim automaticamente quando você vai aqui em comprar e vender token para você começar a trabalhar com ele vai abrir a Pancake Swab e logo de cara vai abrir o que a rede da Arbitrion One aí é eu peço que vocês assim cria uma carteira específica só para vocês fazer isso na MetaMask mesmo tá porque é aquele negócio cada site é bom você ter uma carteira MetaMask aí logada para não ter problema então assim você é logou aqui na na sua carteira é quando você é clicar em aqui ó em comprar e vender vai cair na na aqui na da Pancake né e a Pancake já vai pedir para adicionar essa rede da Arbitrion One essa rede da Arbitrion One ela é uma rede de segunda camada da Ethereum quer dizer o que que ela é uma rede da Ethereum mais barata nas taxas tem taxas bem em conta então assim você vai ter que trabalhar com a uma rede da ideia para poder comprar o token se você quiser vocês olharem aqui ó eu tô com 1.66 de Ethereum tá aqui tá né tô a porcentual aqui de Ethereum e eu tenho uma quantidade comprada de token eu comprei 20 mil tokens aí vem a parte mais interessante né porque porque a onde você vai adquirir o Ethereum qualquer corretora eu indico a Binance porque a taxa é mais baixa quando você é comprar o Ethereum lá na rede da Binance você vai escolher a rede da Arbitrion One para poder mandar eu vou até mostrar aqui é qual que é a taxa que eles cobram aqui na Binance você pode vir aqui ó em saque né para a gente simular para vocês terem uma ideia vamos escolher a moeda da Ethereum tá vamos pegar ela aqui é TH que é o token principal de gás da rede da Arbitrion tá Ethereum quando você escolher aqui ó você consegue ter uma ideia de qual que é o valor que você vai pagar aqui ó rede né e aqui tem várias aqui ó da própria rede da Ethereum BSC e tal a rede da Arbitrion é essa primeira aqui ó você vai pagar de taxa em torno de 16 centavos aqui não está aparecendo o valor mas assim vai pagar em em torno de 16 a 20 centavos de taxa da rede da Arbitrion e o valor mínimo de saque aqui é de 0.0008 tá Ethereum 0.0008 Ethereum você vai pagar em torno de dois dólares então eu mandei para minha carteira eu mandei 3 dólares tá eu mandei isso aí para minha carteira para eu poder fazer é toda aquela transação então a rede da Arbitrion ela é uma rede que ela é mais em conta mandei 3 dólares aqui para carteira da minha MetaMask né como eu falei e aí aqui ó tem o valor mínimo aqui ó que é 0.0008 Ethereum tá bem baratinho baratinho mesmo e a taxa de rede lá como eu falei é mais barato aqui ó que tá dando pouquinho mas assim 3 dólares deu 16 centavos de dólar tá então aqui ó caiu 2 dólares e 66 tá foi o que caiu para mim é o que que acontece um dólar aqui eu peguei gastei comprando token e o resto eu deixei para ficar pagando taxa de rede então assim é uma entrada muito baixa isso para quem quiser colocar em stake e aí depois que você transferiu com a sua carteira da MetaMask o valor de em Ethereum só lembrando Ethereum você vai ter que clicar simplesmente aqui ó vai clicar aqui em buy sell né quando você clicar em buy sell ele vai abrir aqui a exchange a MetaMask né a MetaMask não a Pancake Swap na Pancake Swap você vai escolher qual token que você quer comprar e vender automaticamente eles já vão abrir no token certinho aqui ó o token do TRN tá então não precisa você ficar procurando o contrato nem nada não e já vão te encaminhar para o próprio token TRN então assim escolheu aqui eu tô caiu para o token TRN você vai pegar aqui vai escolher Ethereum né pega Ethereum mesmo e aí você vai colocar o quanto você quer comprar tipo eu comprei aqui ó 20 mil tokens né 20 mil tokens TRN 20 mil vamos colocar aqui 20 mil de um dólar tá vendo então vocês eu tô que ele é bem baratinho se você colocar aqui um token TRN você vai ganhar fraçãozinha um token ele é 0.0 vamos colocar em dólar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem aqui como é que é o valor desse token só para vocês ter uma ideia aí aproximado ele é 0.00005 centavos de dólar então é muito baratinho os mil tokens que você ganha ele não dá praticamente quase nada que dá 5 centavos de dólar tá os mil tokens então eu comprei 20 mil tokens aqui ó então você vai pagar pouco na rede o token é barato então vai ficar muito legal eu então assim se eu fizer aí pelo menos sei lá uns 300 tokens por dia vou fazer 2 centavos de dólar por dia então assim baseado naquela questão do cálculo dos 5% mas se a gente pegar aqui vamos olhar 20 mil que é a quantidade de tokens que eu quero colocar aqui vezes 5% vai dar mil tokens por dia eu vou fazer mil tokens por dia que é o que 5 centavos de dólar vou fazer por dia tá vamos colocar aqui os mil tokens vou fazer 5 centavos por dia então agora a gente vai fazer é o steak lá eu vou então assim ficou bem simples né para vocês colocou a quantidade de tokens que vocês querem comprar coloca aqui que quer em ethereum né que é o token que você vai transformar para o token então aqui aí você muda aqui a setinha aqui para poder é mostrar a conversão e compra uma quantidade lembra de deixar ethereum na sua carteira porque você precisa ficar pagando taxa de rede as taxa de rede da ethereum na rede da arbitram que a segunda camada é bem baratinha é igual a da bsc mesmo tá então bora lá eu vou fazer aqui nunca fiz também vamos ver como é que vai ser vou vir aqui em stake né preciso conectar a minha carteira da metamask aqui para eles reconhecerem essa carteira e eu já começar a fazer o stake aqui vou clicar em conecte o óleo né lembrando metamask você usar usa uma metamask que você é seja para ser queimada caso aconteça alguma coisa tá mas a plataforma está num hype bem legal mas é sempre bom se assegurar vai ter aquela confirmação para você ver quanto que é qual que é para você aprovar na verdade né a conexão marcar aqui a hora de que eu vou conectar pronto aqui já tá conectado aí eu vou colocar aqui eu já reconheceu quantos TRN eu tenho tá vendo então agora eu vou colocar aqui quantos tokens eu quero colocar vou digitar aqui ó 20 mil 2123 essa quantidade e vou clicar em stake deixa aqui né o máximo essa confirmação que tem mesmo aqui ó 5 centavos de dólar por isso que eu falei a rede da arbitram ela é muito boa porque a taxa de rede é muito baixa só 5 centavos vou aprovar tá aprovando aqui né tudo certinho tá colocando em stake vai vir mais uma mensagem que vai ter mais uma taxa que mais 5 centavos né que é para poder terminar de aprovar aí a transação vou confirmar então gastei 10 centavos então de dólar aí é para aprovar tudo né e aqui ó acabou de cair né fiquei com 0 de TRN na minha meta mesc tô com 20 mil tokens stakeados na minha meta mesc e aí aqui já tem o valor aqui atualizando ó tá vendo então é já começou a atualização aqui é e aí eu posso clamar quantas vezes eu quiser vai direto para o saldo aqui do site tá esse TRN de acordo com o que foi aí atualizando e aí vou fazendo a quantidade de tokens dessa forma né deixa eu dar uma atualizada na página para ver se o valor atualizou aqui aqui ó para vocês verem acabei de atualizar já atualizou o valor de token TRN tá vendo então assim é eu vou acompanhar por quê porque é a meta aqui é que faça mil tokens por dia tá com esses 20 mil TRN eu vou fazer mil TRN por dia e mostrando só aqui a opção do withdrawal é os mil tokens que você ganha aqui ó do account você pode sacar como eu falei se você olhar aqui ó tem todas as moedas que tem disponíveis no site tem aqui o tron que eu tô minerando né e aí tem aqui ó os mil TRN eu posso dar o ídolo aqui e sacar só que não compensa como eu falei eu vou pagar 5 centavos aí de taxa mais ou menos sendo que eu tenho 5 centavos em tokens então um vai bater o outro e vai morrer né então não compensa compensa você acumular uma quantidade maior mas tipo é a partir desse horário aqui que eu vou estar registrado certinho é eu vou acompanhar como é que vai estar essa mineração aí mas assim é algo bem interessante porque porque você vai ganhar tanto com a mineração quanto com o stake de tokens então assim não perde essa oportunidade não aqui ó já tô com um token aqui clamado em questão de minutinho então assim compensa demais gente não é indicação de investimento mas assim com 3 dólares você consegue já fazer um stake bem legal só pegar dá para calcular se com 3 dólares aí na verdade com 1 dólar eu vou fazer 5 centavos por dia né vocês vão ver que tá com um esquema muito legal eu provavelmente eu vou colocar mais um dólar aqui pelo menos poder aumentar esse farm aqui mas é isso aí que eu queria apresentar para vocês é HASHDASH plataforma top é tem um telegram top que tá bem movimentado lá muita gente muita gente investindo e assim que a gente vai ganhando tá vai ganhando os tokens vai acumulando é dessa forma então assim é muito obrigado a todos levem Deus aí sempre o coração levem Deus na frente Tudo que tudo vai dar certo então qualquer dúvida que não tiverem, ah, como é que faz para adicionar a rede, conversa lá no nosso Telegram que eu vou estar dando suporte para tirar a dúvida de vocês para não ficar nada obscuro, mas assim, não tem segredo, adicionar a rede da Arbitrium, é tudo bem tranquilo, só lembrando você pode ter conta em outras corretoras para comprar o Ethereum e mandar o negócio é que as outras corretoras talvez a taxa vai ser meio alta mas tudo que rola pela rede da Arbitrium ela é bem em conta, e assim quer adicionar uma rede aí da Arbitrium vai simplesmente clicar aqui nas redes, adicionar a rede e aí a própria Metamask vai abrir várias opções de rede para você, então hoje em dia está muito simples para você fazer isso aí, e aqui você vai escolher tem várias redes aqui, está vendo Phantom, e aí outras redes aí, aí você pode simplesmente colocar o nome aqui, que vai aparecer a rede que você quer, beleza então muito obrigado a todos fiquem com Deus, pessoal e até a próxima, e bora ganhar dinheiro ó, 4 tokens já obrigado tchau, tchau tchau tchau